Bom dia, malde. Bem-vindos a mais um vlog. Neste momento está-me a acontecer uma coisa muito esquisita. Eu acordei, fui ao computador e reparei que tinha o meu computador cheio de bichos. Bichos tipo bem pequeninos que eu não consigo perceber o que é. Na minha cabeça acho que são formigas, mas tipo formigas bem pequenas. E neste momento elas estão aqui. Olhem, eu não sei se isto vai dar para ver porque elas são tão pequeninas. Conseguem ver? Tipo elas estavam dentro do meu teclado, por todos os lados, assim por todos os lados. Eu não sei se isto vai fazer mal ao meu computador, espero bem que não. Mas, já estão a ver, elas andam por aqui. Elas são super rápidas. Não estou a entender porque, tenho que ver se tem aqui alguma coisa do... Só que isto é a caixa dos fios, tipo é a caixa onde eu tenho todos os meus carregadores e assim. Portanto não estou a entender bem porque é que elas estão nesta caixa. Mas já, vou tentar descobrir. Eu não estou a entender porque é que eu tenho formigas na caixa dos fios, dos cabos. Mas o que eu vou fazer vai ser pôr repleto para ver se elas vão embora. Eu não faço a mínima onde é que elas entraram. A janela está fechada. Eu não sei de onde é que elas vêm. Eu vou ter que descobrir. Porque elas parecem que me veem a que vêm debaixo da cama. De todas as formas eu quero tirar este sofá insuflável debaixo do colchão. Porque está-me acabado de ser um all-star nas costas. Por isso eu vou tirar este sofá. Vou fechá-lo. E assim já descubro. Tenho que limpar o chão para ver se estava, tipo aqui, alguma migalha. A cena é que eu nem sequer comi no quarto. Eu nunca comi no quarto desde que cheguei. A menos que o Leo tenha trazido algum bocadinho de comida na mão que tenha ficado aqui no quarto. Não estou a entender por que raio é que eu tenho formigas. Light! Purple! Yellow! Yellow! Green! Green! Qual é que é esse? Purple! 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 Então, malta, eu e a minha irmã vamos agora um bocadinho à piscina. Já tenho, tipo, aqui uma saquinha com a GoPro e com o motel imóvel. Vou agora levar as coisas lá para fora e já volto a falar com vocês. Então, acabámos de vir agora da piscina. Vamos comer. Estou cheia de fome, estou aqui a morrer. Vou agora pôr aqui um Netflix. Os dois olhos estão na tua cabeça. Vou agora pôr um bocadinho Netflix porque aproveitaram que o Leo está a dormir porque esta televisão está o dia todo com bonecos. Portanto, vamos pôr alguma coisa de jeito para nós. Qualquer coisa serve desde que não seja boneco. Então, e o nosso almoço vai ser peitinho de frango. Eu adoro peito de frango, sério. Eu adoro. Está aqui assim o meu e está ali outro caso eu queira. E depois aquele é para a minha irmã e depois para o marido dela para a noite. Porque tem ervas e eu não gosto destas ervinhas que metem. Eu só gosto dos bifos com sal e só. E tem batatas fritas e arroz também. Por isso, bora comer porque eu estou cheia de fome. I feel doomed in hotel rooms, staring straight up at the wall, counting wounds, and I'm trying to numb them all. Do you care? Do you care? Então, nós vamos agora com a minha irmã. Ela vai mostrar uma casa. O Leo está ali atrás. Está tudo contente. E há uma coisa que eu quero dizer, porque sei que vai haver alguém que nos comentários vai perguntar isto. É porque é que nunca utilizo cinto aqui. E, malta, aqui não se tem o hábito de utilizar cinto. Porque, ao contrário de Portugal, aqui não dá para andar rápido nas estradas. Porque existem lombas de tipo... Olha, acabamos de passar uma lomba e está aqui outra. Nós acabámos agora mesmo de subir uma lomba. Agora está aqui outra. Ali à frente está outra. Então, estão sempre a aparecer lombas. Há lombas de pouco em pouco tempo, de pouco em pouca distância. E, por isso, é que eles também não têm o hábito de usar cinto de segurança aqui. Porque nós aqui andamos tipo a 20h, se calhar nem 20h. Olha, está aqui uma lomba. Lomba. Ali ao pé daquele carro vermelho está outra. Há aqui imensas lombas. Por isso é que aqui não é, tipo, obrigatório utilizar o cinto de segurança. Porque não dá para andar depressa. Só é obrigatório utilizar o cinto de segurança na autoestrada. Porque, obviamente, na autoestrada não há lombas. E aí sim é uma pessoa na depressa. Caso contrário, por aqui não há necessidade. Porque nós estamos neste momento a 20h. Na autoestrada não é obrigatório. Uma pessoa utiliza é por segurança. Porque aí sim vamos a uma velocidade mais elevada. E deve-se pôr o cinto de segurança. Agora, aqui não há necessidade. Porque vamos a 20h. Malta, o que eram destes? Por favor, se alguém me quiser oferecer um carro destes, está à vontade. Eu aceito. Aceito ofertas. Então, nem sei quando é que foi a última vez que eu falei com vocês. Nós fomos ver uma casa. Eu e o Leo também fomos. Então, não deu para agarrar na câmera. Porque agarrar no Leo não deu para estar com a câmera. E depois, entretanto, chegámos a casa. E fomos às compras. Fomos ao supermercado comprar algumas coisas que faltavam. E agora vamos com os cães à rua. Para ir fazer o jantar. Porque fome. Muita fome. Minha barriga está a precisar de comida. Sim, vamos levar agora a piguidexar à rua. E eu estou queimada. Aquele bocadinho que eu tive na piscina, queimei-me. Eu ainda não me tinha queimado. Eu tinha andado a tentar estar pouco tempo ao sol para ver se habituava a pele e não me queimava. Hoje tive um bocadinho mais de tempo ao sol e já me queimei. Eu estou o quê? E esta borbulha, malta? Olhem-me para esta borbulha que me dói. Isto dói-me tanto. A sério. Pior borbulha de sempre. São todas as piores, não é? Fiquem com a melhor. É terrível. O Dexar é horrível para levar à rua. Porque ele puxa a bué e a piguidexar é bem tranquila. E eu agarrei logo a piguidexar. A piguidexar vai bem tranquila. Por acaso estou bem. A minha irmã não gosta de andar no jardim já à noite. Tem medo que lhe suba um bicho para as pernas. Então só quero andar tipo por passeios. Não é um mexido. Sim, eu vi uma tarântula antepassada à porta de casa. Sim, a minha irmã diz assim, não há tarântulas aqui. Eu estou a olhar para uma tarântula. E ela, não, achas? Quando fomos a ver. Mas a cena é que a tarântula estava mesmo, mas tipo mesmo à porta de casa. Depois já vos vou mostrar onde é que ela estava. E então a partir daí eu tenho assim também um bocadinho de trauma. E tenho um bocado de medo. Que me pareça outra tarântula. E atenção, toda a gente que vive aqui diz que nunca viu nenhuma. E que as únicas vezes que viam alguma estava morta. Logo a que eu vi tinha que estar viva. A minha irmã acabou de me dizer quanto passado viu outra tarântula. Mas não me quer dizer onde é que foi. Portanto eu só suponho que tenha sido perto de algum sítio onde eu costumo de estar. Espero que não tenha sido no meu quarto. Onde é que foi? Onde é que foi? Onde é que estava a tarântula, mana? Estava no chão. Estava dentro de casa, não estava? Estava. Ok, viram a cara delas? Estava uma tarântula dentro de casa. Aonde? Sei mais precisa. Uma tarântula é algo que nós nunca mais nos esquecemos. Fica marcado para a pina. Ou seja, teve uma tarântula dentro de casa e ninguém me quer dizer onde. Onde é que ela estava? Onde é que ela estava? Ao fundo. Estava no sítio. Ao fim de meia hora a minha irmã finalmente disse-me onde é que estava a tarântula. Está tudo bem. Ela estava dentro do quarto dela. Estava dentro do armário dela. Portanto está tudo bem. Não era em nenhum sítio que eu normalmente estivesse. Era no quarto dela. Estava o teu sobrinho, né? Estava contigo, mana? Ao menos não era o meu. Eita malta, eu já vim para o quarto. E isto hoje, sem dúvida, foi um dia de descobertas. Eu jantei e depois cheguei a ver uma série com a minha irmã. E eu acho que a última cena que eu gravei para vocês foi lá fora. Quando eu descobri aquilo da tarântula. Porque o ano passado, na altura em que eu vim para cá, foi a altura em que a minha irmã se me deu para esta casa. Nós andámos a fazer as mudanças. E eu não fazia a mínima ideia que ela tinha encontrado a tarântula dentro de casa. Eu tinha encontrado uma à porta de casa. Quando estava para sair, eu dei mesmo de caras com ela. E eu até fiquei tipo... E exatamente no dia a seguir de manhã, a minha irmã encontrou uma no quarto dela, dentro do armário dela. E quando nós fizemos as mudanças, eu andei a pôr roupa para aquele armário. Eu andei a mexer naquele armário e eu nunca vi lá tarântula nenhuma. Obviamente ela já cá estava antes de nós nos mudarmos. Porque eles contêm as casas para aluguer e venda. Normalmente deixam as janelas abertas tipo dia e noite. E é normal que os bichinhos entrem para dentro de casa. Aquilo que se costuma de fazer é, antes das pessoas se mudarem, eles fumigam a casa para matar os bichinhos que estejam por cá. Tipo tarântulas e coisas do género. Certamente não fizeram isso nesta casa. Mas pronto, por um lado, ainda bem que eu não sabia. Porque eu já com aquela que vi na rua, eu cada vez que saio de casa, ainda hoje, eu fico a olhar para lá. Tipo género, está lá alguma, não está. Eu fiquei mesmo paranoica com aquilo porque a tarântula era gigante. Eu nunca tinha visto nenhuma tão grande e muito menos fora de uma gaiola, não é? Tipo assim, ao ar livre. Porque eu já vi aquelas que estão nas exposições de animais e coisas do género. Agora assim, ao ar livre, não, nunca. Para vocês terem ideia, quando o senhor depois veio cá a fumigar e ela acabou por morrer, ela ficou no mesmo sítio. E ela, tipo morta, tinha assim, este tamanho, que tipo entrava na minha mão. Ela era enorme. Portanto, imaginem viva quando as patas estão assim. Ok, não vamos falar sobre isto. Isto foi um dia muito cheio de bichos. Foram, foi agora as tarântulas. De manhã foi a infestação de formigas que eu tive aqui, que elas entretanto desapareceram. Não sei o que é que se passou com elas. Elas foram-se embora. Eu só pus aqui um bocadinho de repelente. Mas elas acabaram por desaparecer porque eu não entendo o que é que elas estavam aqui. Porque eu nem sequer como aqui no quarto. Mas pronto, eu estou agora para me deitar e queria-vos pedir uma coisa. Eu já tinha falado aqui que gostava de fazer um Q&A. E muitos de vocês também já me pediram para fazer um Q&A. Por isso, aquilo que eu vos queria pedir era para vocês deixarem aí na secção dos comentários, aí em baixo, as vossas perguntas. Tudo aquilo que vocês me querem perguntar, deixem aí em baixo. Ou então, se quiserem, podem deixar na fotografia do Instagram. Que eu vou deixar o link também aí na caixa de descrição. E eu acho que fazer assim um perguntas e respostas é uma maneira de interagir um bocadinho mais com vocês. Portanto, eu acho que é uma boa ideia. E por hoje é tudo, malta. Eu vou dormir. Eu não sei. Eu nunca sei se o vlog vai acabar por aqui ou não. Mas se acabar, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal. E pronto, vemos-nos amanhã. Beijinhos. Bom dia, malta. Hoje é sexta-feira e eu vou agora tomar um pequeno almoço. Porque eu estou cheio de fome. Tem estado a chover, só agora é que acalmou. Tem estado a chover imenso durante a noite e tudo. Então eu vou tomar um sumo de maracujá natural que eu adoro. Então, malta, eu vou fazer massa com atum. à moda dominicana, que não é tão boa como em Portugal. Porquê? Porque as natas aqui são esquisitas. As natas são tipo laranja. São muito estranhas. Isto são as natas de cá. O atum é super caro e não vale nada. E eu vou fazer então também com a massa, que a massa é boa. Ao menos isso. A massa aqui. Então, desejem-me sorte. Então, vou começar por pôr água na panela. E outra coisa que aqui não se pode utilizar é a água da torneira. Porque não é combustível. Então temos que usar a água aqui deste garrafão gigante. E pronto. Agora já só falta adicionar estas natas fantásticas. É que só de olhar tem muito bom aspecto, não é? Então, malta, eu ainda não vos disse grande coisa hoje. Porque só agora que saí de casa, hoje o tempo está assim um bocadinho esquisito. Teve a chover, teve imensa trovoada também. Está assim um bocadinho... E para além disso, na minha casa, onde eu vivo, lá em Portugal, está muitos fogos por lá. Tanto na minha casa, como no trabalho dos meus pais, está tudo rodeado de fogos. Então, não sou tentado mais em casa a tentar falar com eles, para ver como é que as coisas estão por lá. Porque parece que está um bocadinho complicado. Então, temos andado a ver. Porque aqui não podemos fazer nada, obviamente. E aquilo que queremos saber é se está tudo bem e como é que estão as coisas. Ah, e eu filmei uma coisa, vou pôr agora. Que é uma flor muito esquisita, que eu queria vos mostrar. Só que quando eu passei por ela, não tinha a máquina. Então, agora encontrei outra vez. Porque existem imensas delas aqui. Eu vou pôr aqui, porque ela é super esquisita. Tipo, todo... Como é que se diz? Não é cabo. Todo o tronco dela são picos. É muito estranha. Eu, pelo menos, nunca tinha visto nenhuma flor assim. Só vi delas aqui, não sei se ela é desta zona, de países mais quentes ou se não faço a mínima. E pronto, agora vamos para casa. Só que é complicado chegar a casa. Nós ainda estamos dentro do Cocotal, que é o condomínio onde a minha irmã vive e trabalha. Só que a minha irmã para de um em um minuto para mandar uma mensagem. Ou seja, só vamos chegar a casa amanhã. Tchau, 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 tchau.